O desejo dos padres sinodais é que todos tenham uma Bíblia própria e que todos tenham uma em casa. Um sínodo centralizado na palavra, aquele andamento no Vaticano até o dia 26 e que vê reunidos mais de 240 bispos de todo o mundo. Para Dom Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura e presidente da comissão encarregada de redigir a mensagem final do sínodo, existe a necessidade de que a Bíblia retorne a ser o grande ponto de referência também para a cultura, porque nos ajuda a entender a nossa identidade. Possuir-la também materialmente e preservá-la é já uma realidade importante, mas sobretudo que essa edição da Bíblia seja também aberta, que seja lida, compreendida e que por sua natureza, a Bíblia deseja ser lâmpada para os passos no caminho da vida, tornando-se assim uma espécie de estrela polar para a existência do fiel na sua cotidianidade. Há também um aceno à liberdade religiosa, às perseguições dos cristãos, e um parágrafo dedicado ao Islã, nas proposições finais do sínodo, que são ao todo 53. Há também referência à liturgia da palavra, explicou Dom Ravasi, a participação das mulheres, a autêntica interpretação da Escritura como instrumento de diálogo e não como fundamentalismo bíblico. Enfim, o arcebispo Ravasi revelou o seu profundo desejo, que a mensagem do sínodo dos bispos possa ser apresentada em DVD, porque a mensagem, confiada a vários canais, pode ser ainda mais incisiva. As proposições são temas que são apresentados ao Papa para que deem origem depois a um texto, a chamada Exortação Pós-Sinodal, que reúne com os vários reachos das reflexões que se realizaram na sala por parte dos bispos. São temas muito diversos que, entretanto, abraçam quase o horizonte integral do compromisso que a comunidade eclesial deve ter para fazer conhecer a Bíblia, para fazer-a viver não somente no interior do perímetro das igrejas, mas também no espaço mais amplo da sociedade e da cultura.